Oi, eu sou a Cappy. Nesse vídeo vou mostrar como fazer lineart digital, avisando que toda minha técnica de desenho e animação são autodidatas por mim mesmo, por isso posso estar errada em algumas coisas, mas gostaria de compartilhar minhas dicas e mostrar como eu elaboro minhas obras. Então, vamos lá! Para pegar bem o jeito e ter mais controle no traço, é melhor praticar na mão antes de entrar para o digital. Mas mesmo que controle bem no papel, pode ser difícil controlar os traços na hora de desenhar desenhos digitais. Tem a questão de se acostumar com a mesa digitalizadora ou qualquer outra ferramenta para desenhar desenhos digitalmente. Então, vou ensinar alguns passos para te ajudar a se acostumar e praticar a traçar linhas e fazer lineart. Antes de começar, recomendo usar pincéis que não têm muita diferença de pressão. Normalmente, os pincéis com textura de lápis ou materiais tradicionais são os adequados. Primeiro, você precisa saber traçar as linhas controlando a força da sua mão. Se você fizer mais força na hora de traçar linha, a linha vai ficar mais grossa. E se você traçar levemente, a linha vai ficar mais fina. Pratique fazer traços com grossuras diferentes. E depois, traços grossos para finos. Finos para grossos. Grossos para finos para grossos. E finos para grossos para finos. Depois, tenta unir os traços separados sem parecer estranho. As pontas finas são as melhores para unir os traços. E é isso! Obrigada por assistirem esse vídeo e espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, compartilhar, dar like para esse vídeo e comentar o que vocês acharam. Aceito também sugestões para próximos tutoriais que vocês gostariam de ver. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti